Música 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 Olá crianças, meu nome é Atchapova Estamos aqui com mais um dia da nossa série com 700 dias do State of Decay 2 Bom Vamo lá É do lado fora da base aqui Ahn E Não, tá faltando Vinte e quatro minutos Peguei uma força avançada aqui em cima Ahn Existe mais uma coisa aqui para cima Sabendo que aqui tem aqui E aqui assim costuma ter também É É aqui costuma ter também Mas que depois está aqui Hummm Bom, a minha noite é a LUT Aliás, é claro, não era aí não LUT E reconhecimento O que nós vamos fazer Vamos Preparar aqui Como disse Da vez passada Não vou usar mais Os 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 Eles Os 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 Vou pegar aqui também o incendiário, porque eu sempre estou usando bastante, porque está tendo muitos zumbis, muita horda, mas a gente tem que esperar o que tem, 7, 8, 8, 5, bora vai subir aqui, está faltando alguma coisa, e aqui, e peguei essa aqui por cautela, só que vou, como está de noite, deixa eu só recarregar minhas armas aqui, porque muito escuro, muito escuro, não dá pra enxergar quase nada, carrego aqui, direitinho, beleza, dispensa, agora vamos lá, e gasta uma amostra só, aqui também vou poupar 25 segundos né, e vou colocar, colocar isso aqui, vamos ver aqui onde é que tem núcleo, aqui tem, e vamos lá de novo, aí cara, esqueci que você vai me der uma bordoada na porta aqui, onde está faltando um bicho, ei lele, tem um, tem um, não saia não, um carro forte assim, qualquer zumbi, aquele zumbizinho aí, tê, bicho moleiro, que dispensa rapidinho, não, não, idê,tsê,cie. eu tô curiosa sobre algo, alguém aqui fora de gros pra uma farra, ou você que todos os da cidade, a que recebem o final do mundo antes de dar vocês as mãos no O que é que é isso aqui? Renda Métrica de Exército em Suede, então dá para você detonar ela de fora, não precisa nem entrar. Parece que é um barulho estranho ai, eu vi o H falando ai no game play, mas tem um barulho estranho, ele parece um robão ou uma coisa assim. É estranho esse barulho, atenda Métrica aqui, daqui mesmo, não precisa nem entrar lá. Tchau, agora vamos naquele outro. E vamos lá. Vamos lá para onde? Porque o caminho é errado né? Vamos lá para onde? Não perder o hábito. Vamos atrás desse olhozinho ai. Não evita até de fazer essas barbeirades que eu fiz, mas enxerga muito melhor a noite. Coloca a infestação aqui, infestação nível 1, é que é mais tranquilo. Não, 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 não. Ah, é o Sai Ah, é o Sai Ah, é o Sai Hoje vai ser uma game play curtinha, igual coisa que for Agora aqui que eu sei que aqui tem Ok, ok, olha a polícia Olha a polícia Olha a polícia Acabou, olha o greu que fica agora Quem quer pegar um garra é essa base ali, ela é do boa Garra vermelha Pega ela E... e... Ai... Depois quer esparmar a oficina Aí quer esparmar a oficina e vai-se embora Agora sobe o mapa ali em cima Aqui tem dois metros, realmente um ali no depósitozinho e outro lá no depósito maior Aqui a esquerda, geralmente sempre tem Ele aí E... esse depósito grande aqui costuma ter também Fechou... abriu... fechou... Olha o enxado ali ó Ele tá destruindo Fim 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 Oh, yeah. Just like that, history. We should be able to start securing this... Any chance you can help us out over here? e isso usa inercia esse aqui tem uma manhãzinha que você pode jogar ali pra dentro também cara querendo pegar aqui na moita rapaz na cairagem ó, caiu ó, tem um dia ali na porta é um abraço dele, tem um abraço ali na porta olha a cairagem aqui fecha aqui carrega carrega tá, os soldados vão estar aqui na porta rapaz, até que tem filho carrega cadê que foi? foi ai se lascar pra la rapaz ai se lascar pra la liberou liberou aqui liberou a nada pensa aqui ainda ah não, o popopótamo não inclusive tem ele lá no tem o hipotomo, hipopó sei la o nome dele da no trailer do do stage 3 passou no no na xbox xbox fechar aqui né carrega aqui e ele aqui carrega aqui e ele aqui carrega desce a burdoada corre carrega ai dá até pra dar potencializado aqui olha joga ali dentro rovagem ali vai pra lugar aberto pra ficar menos dando pra você não roubaram a porta ali já é você cara eu achei que fosse um outro zumbi cadê ele calcatura carrega calma 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 Para O cara olhando pro tempo ali Não deixa fadigar não cara senão É com a risco de se lascar Aí acumula a galera num canto ó Eu não quero ficar por aqui por muito tempo Aí ó Muda todo mundo, aquela cabeçada vindo ali ó Ó Tu passa com um, tu passa com outro, tu passa com outro Aí ó, um posto aqui ó Vira até pegar em mim aí ó, me fala aí Aí vai pegando em todo mundo ó Tu bata aqui Aí ó, ele vai passando Aí ó Tu passa o rei porque a galca não pega fogo Aí tu pega fogo mas não morre né Ah Sei que não gosto do tromba Ah Ó o cara, eu vi a cara de mim mesmo Corre, 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 corre Agora eu chamo um plano B aqui Tchau Incêndio é que tá meu carro Ainda Vai ficar pra ali, porri, 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 porri de animais de 100 metros, pra sair do lugar Que ficava inchado que tava aqui Tinha na lata Peraí pra pegar um posto avançado aqui, daria sim Vai pegar? Não vou não Beleza, valeu meu Obrigado pela ajuda Não Vai morrer Agora eu começo a parar aqui que eu não sei Ah meu deus Viu porque eu dei inchado? É Vou botar aqui pra se pegar aqui O que que a gente pode fazer aqui? Tudo isso ó É caro, é caro Tá beleza Isso aqui mesmo Vai A gente troca esse focado E Pronto Ah Ah Se lascar pra lá Mata outro Café Não Despreço Agora ele está ferrado ali Esse vem e toma outro aqui ó Esse também aqui zerado pelo menos até chegar na base tranquilo Aí ó Vai fazer o que agora? Agora Pegar incendiário Tirar isso aqui Pegar aqui ó Caixa rara aqui atrás E aqui não é ali Só pegar aqui e dar cps aqui Partes né Outro vídeo kit cara Muito boa Aí ó Essa aqui Nós temos um novo desenvolvimento a reportar Começando esse ambulante misterioso Pra que eu fosse comprar de você era só 1.50 E só Botei um negócio aqui não Tá Basta tudo por ali Tá bom Preciso de comida Ficar de rim Ah não velho vou não Um ponte Lembro que é com 1.50 já Várias Um ponte Porra aí ó Ó Seu Vasco aqui Pera aí Com aquele espacinho de aranha dele Ahn O que é o que mesmo? Ahn Ahn É pra pra próxima Não é pra pra próxima Não é pra pra próxima Não mexer com ele hoje não Eee Vamos deixar ele quietinho hoje Outra vez eu peguei ele ó Não me peguei com ele Ahn Peguei ele à esquerda Ah você eu pego Todos três Olha isso do Achei aquele do trailer trailer, bem bacana cara, o colossal ficou colossal mesmo, gigante e oito dias, em tese, seria uma semana né, as vezes a gente joga aqui mais de um dia aqui não, no stage, então, olha, peraí, eu não peguei nenhum caramba, e os outros dois quer saber, onde é que está a galera da minha base aqui, se não aparece 1.50, está todo mundo rindo, paz, não é um fim de deus me ajudar aqui, não tem nada não, hoje a gente fica por aqui, quem gostou e curte, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, para passar raiva sozinho, se inscreva aí, nos nossos canais, nos canais parceiros, forte complexo a todos, eu lhe disse, tchau! Tchau, piatro!